Música 25 anos se passaram desde a criação dos conselhos tutelares no Brasil. Hoje, além de uma nova concepção arquitetônica que está sendo planejada, os conselhos estão sendo equipados e os conselheiros que são eleitos pela comunidade recebem treinamento para o trabalho. Música No dia 4 de outubro deste ano, a população dos municípios brasileiros, onde existem os conselhos tutelares, vai às urnas para escolher conselheiros que vão cuidar da proteção das crianças e adolescentes da comunidade. No país, apenas seis cidades não dispõem de conselhos tutelares. A posse de cerca de 30 mil conselheiros está marcada para o dia 10 de janeiro de 2016. O mandato é de quatro anos, com possibilidade de reeleição por mais quatro. Como que ocorria até o ano de 2012? Cada município tinha a sua data do processo de escolha. A partir também da Lei 12.696 de 2012, trouxe que o processo de escolha ocorreria no primeiro domingo do mês de outubro, após as eleições majoritárias, após as eleições presidenciais. Então, nós entendemos que é um grande avanço para a sociedade brasileira, para os conselhos tutelares, o processo de escolha em um único dia, porque você terá maior visibilidade, as pessoas poderão, em todo o Brasil, exercer o seu direito de voto, escolhendo o colegiado do seu município ou do seu bairro, que será os defensores de direitos humanos de crianças e adolescentes para os próximos quatro anos. Porque é mais importante do que convencer, do que chamar, convocar a sociedade brasileira a escolher os seus conselheiros tutelares no dia 4 de outubro, nós entendemos que o mais importante é dizer para toda a sociedade brasileira qual é o papel do conselho tutelar, para que ele serve, onde ele está localizado. A eleição direta para a escolha dos conselheiros, que pode ser vista como um avanço, traz também uma preocupação para quem já lida no órgão, a ambição de políticos que querem se tornar conselheiros para fazerem do trabalho social um trampolim. O trabalho feito em território social poderia, assim, perder força, mas é possível evitar que isso ocorra. Depende da sociedade. Primeiro, a sociedade conhecendo o papel do conselho tutelar, ela poderá fazer uma escolha de pessoas, de homens e mulheres que realmente querem defender direitos humanos de crianças e adolescentes. Para evitar, é a sociedade conhecendo de fato o que é o conselho e aí a sociedade poderá escolher cinco pessoas, cinco homens e cinco mulheres que vão para lá defender de fato os direitos humanos de crianças e adolescentes pelos próximos quatro anos. Há 20 anos, quando os conselheiros não eram remunerados, poucos se aventuravam nessa missão. Para o coordenador do Conselho de Samambaia Norte, cidade do Distrito Federal, é preciso ter vocação para ajudar a comunidade. Porque tem a pressão da sociedade, às vezes o próprio Ministério Público, as escolas pressionam o conselheiro, e tem essa questão também de ter aquela dedicação aos casos. Não é só pegar, ler, atender e deixar para lá. Você tem que trabalhar em cima dos casos. No início eram pessoas voluntárias, não tinha uma remuneração, um município, porque era tudo muito novo. E aí até ao longo dos 25 anos foi aprimorando a legislação. O avanço se deu também no âmbito dos direitos sociais dos conselheiros. Só em 2012, através da Lei 12.696, que os conselhos tutelares passaram a adquirir os seus direitos sociais. Ou seja, anterior a 2012, uma conselheira tutelar que estivesse gestante, ela ia dar à luz ao seu filho, e imediatamente ela tinha que voltar para o conselho tutelar. Ela não tinha garantido os seus direitos sociais. Trabalho difícil, com uma rotina diária pesada. O conselheiro teve uma rotina de 40 horas semanais de trabalho, com alguns plantões. Nós trabalhamos de 8 da manhã às 18. A médio e longo prazos, os prédios onde funcionam os conselhos vão passar por mudanças. Há projeto para um novo padrão arquitetônico. É um modelo arquitetônico para os conselhos tutelares, aonde nós queremos que ele também tenha um caráter pedagógico, que é os conselhos tutelares no Brasil serem iguais, identificados, para que uma criança e um adolescente, em qualquer lugar do Brasil, quando passar em frente a uma sede de conselho tutelar, ela pode dizer, ali é o meu lugar de proteção, ali faz a minha defesa. Ele traz ali um ambiente que nós entendemos que é o ideal para um conselho tutelar. com uma sala de recepção ampla, aí nós temos uma parte que é mais sigilosa, onde os conselhos tutelares recebem as famílias e as crianças. Os conselhos tutelares brasileiros trabalham pessoas como a Maria Cleusa, que convive com desafios diários. E teve alguns casos de abrigamento de uma família toda, sete filhos e por abrigo. Esse alcoolismo da mãe, da família toda, isso também são coisas muito fortes, que acontece também em muitos casos. Mas para que o trabalho seja bem feito, se faz necessária uma boa estrutura. Nem sempre é o que os profissionais têm à disposição. Pensando no futuro, a Secretaria de Direitos Humanos, órgão do governo federal, responsável por coordenar os conselhos tutelares de todo o país, tem equipado os prédios. Nós temos um pacote de ações. Entre elas, a equipagem dos conselhos tutelares, onde o governo federal repassa os municípios para que seja de uso exclusivo dos conselhos tutelares. Um veículo, cinco computadores, uma impressora multifuncional, um bebedouro e um refrigerador. Esses equipamentos têm sido... Nós chegamos agora a 2.122 conselhos tutelares equipados. A formação dos profissionais também vai ganhar um reforço. Uma outra questão muito importante para a Secretaria e também para o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, o Conanda é a formação continuada desses atores, tanto os conselheiros tutelares, tanto os conselheiros de direitos. Para isso, nós temos uma política que se chama Escola de Conselhos. Hoje, nós temos implantado 13 escolas de conselhos e o nosso objetivo, até o final do ano, é implantar, no mínimo, mais umas 10 escolas de conselhos junto com o Conanda. Até porque este é um trabalho importante. A avaliação é do advogado Diego Marques, integrante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Distrito Federal. A importância do Conselho Tutelar pela fiscalização da própria sociedade dos direitos que estão previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, sendo fiscalizado pela própria sociedade, através dos próprios conselheiros tutelares. Então, essa é a importância maior, porque o próprio membro da sociedade é que fiscalizará, e não o Estado sozinho, porque o Estado pode fazer isso através de Ministério Público, Polícias e etc. Mas, tendo a sociedade envolvida nesse processo, talvez o direito seja resguardado de uma maneira mais segura. E são pessoas dedicadas, como o Irã, que podem garantir um futuro melhor para as crianças em situação de risco. Vale a pena, quando a gente já tem de uma ocorrência, de uma criança que sofre, seja ela violência sexual ou violência física, e a gente consegue proteger a integridade dessa criança. Então, vale muito a pena, quando você protege uma criança, quando você garante um atendimento mais digno ao adolescente, vale muito a pena. O Repórter Justiça termina agora, mas você pode rever as nossas reportagens na internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um programa que certamente vai ser do seu interesse. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto